Kevin, o que você sabe falar em português? Meu nome é Kevin, eu gosto de brincar no videogame. E o que você fez hoje? Brincou com meu amigo. Qual amigo? Jayden. O que mais? Choveu muito. Choveu muito hoje? Isso mesmo. E agora você vai fazer o que? Brincar. De videogame? Só mais um pouquinho. Aí você vai dormir. Mais dez minutos. Como é o nome do jogo que você está jogando? Hum... Brasil. 7 horas. 10 horas. 2015.